Vamos apresentar a todos os irmãos e o Senhor Jesus, amém? Amém! Que graças a Deus, sempre motiva a alegria, poder nos ensaios e nos ensaios do Senhor. Obrigado a Deus por poder me tornar esta tarde de oração. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. E... Eu sei que ainda existe a ministração da Céu Após, a pregação da Palavra, então, comigo os irmãos, que não vão demorar na mensagem, vamos ser direto, objetivos, para que possamos celebrar depois ao Senhor na Céu, amém? 2 Samuel, capítulo 11, os irmãos que contaram, Amém, diz assim a Palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo recorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele, e a todo por Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da Casa Real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era uniformosa à vista. E enviou Davi, e perguntou por aquela mulher, e disseram, Porventura, não é esta, Batseba, filha de Elian, e mulher Juías, foi teu? Então, enviou Davi mensageiros, e a mandou trazer, entrando ela, a ele, se deitou com ela, e já, ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Amém? Somente até aqui, amém, irmãos? Os irmãos podem tomar o seu assento, porém, graças a Deus, graças a Deus, antes de nós entrarmos no texto, quero também agradecer ao pastor Erival, Deus abençoe, a senhora Erival, a confiança, que foi depositada a nós, que podemos estar aqui com os irmãos hoje, quero louvar a Deus também, pela vida dos obreiros que estão aqui na tribuna, e eu louvo a Deus também, pela minha família. Sou grato a Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos, e hoje à tarde, quando eu estava estudando, para preparar a mensagem, para trazer aos irmãos, a minha esposa, em determinado momento, ela precisou sair, eu fiquei em casa com os meus filhos, e foi uma bênção, eu tentando ali me concentrar, e de repente, um bate-cabeça na mesa, falei Jesus, minha filha, ali eu lembrei, um tempo, em que eu fiquei no Japão, aqui sozinho, pastor, e a minha família foi para o Brasil, para passear, e também a minha esposa, para ver com o seu avô, que não estava muito bem de saúde, e na ocasião, eu não podia, eu fiquei sozinho, e quando eu pensei, ficar ali, sabe, murmurando, eu me lembrei, daquele momento, em que minha esposa, e meus filhos, foram para o Brasil, que eu fiquei sozinho, o pastor, graças a Deus, o pastor, me concebeu, bastante oportunidade, para estar pregando, e assim, eu tinha que poder passar, mais rápido, três meses, e eu me lembrei, que o silêncio, que estava na minha casa, naquele tempo, me atrapalhava, muito mais, que, os meus filhos, correndo, então, eu falei, amém, então, graças a Deus, é uma bênção, e graças a Deus, eu louco a Deus, pela minha família, e pela minha esposa, e também, com glória, meus irmãos, como nós temos a ceia do Senhor, eu quero ser objetivo na palavra, o texto que nós lemos, é um texto, conhecido dos irmãos, a história que envolve, todo esse texto, eu tenho certeza, que os irmãos, conhecem essa história, até porque é uma história, muito conhecida, tem hinos, que detratam, episódios, do que aconteceu, da restauração, depois, deste homem, que está dentro, desse texto, que nós lemos, é um texto, conhecido, da igreja, mas, quando nós paramos, para, pensar, e para meditar, no episódio, em tudo aquilo, que estava acontecendo, em tudo aquilo, que aconteceu, é importante, nós, analisarmos, de quem, a história, está falando, de quem, a história, está, aqui, mostrando, a história, está falando, de um homem, chamado, Davi, e também, todos nós, sabemos, que Davi, ele, era, um homem, de Deus, eu tenho certeza, que, nenhum dos irmãos, jamais, iria, questionar, a, a, devoção, deste homem, para, com Deus, porque, o próprio Deus, deu testemunho, a respeito, de Davi, quando, Saúl, foi, renovado, diante, do Senhor, Deus, disse, para, Samuel, que, havia, achado, a Davi, filho, de Gessé, um homem, segundo, o seu, coração, Davi, ele, era um homem, que, amava, tanto a Deus, que, amava, tanto a Deus, que, quando, nós, olhamos, para, o livro, de Salmos, você, sabe, também, que, Davi, é o maior, autor, dos Salmos, que, nós, temos, na nossa, Bíblia, não, houve, um outro, salmista, maior, do que Davi, eu, lhe recordo, um pastor, que, dizia, que, Davi, ele, amava, tanto a Deus, mas, tanto a Deus, que, embora, Davi, teve, as suas, mulheres, e, concubinas, nós, não, encontramos, Davi, fazendo, nenhuma, declaração, de amor, na Bíblia Sagrada, para, com as suas, mulheres, mas, nós, vemos, Davi, vez, após, vezes, através, dos seus salvos, ele, expressando, o seu amor, ele, expressando, a sua adoração, ele, expressando, tudo aquilo, que Deus, era para ele, Davi, amava, a Deus, Davi, amava, tanto a Deus, que, todos nós, também, sabemos, que, quando ele, pegava, a sua, água, para, adorar, a Deus, a adoração, deste homem, para, com Deus, era uma adoração, tão tremenda, que a presença, de Deus, se aproximava, a presença, de Deus, se aproximava, a ponto, do Espírito, maligno, que adormentava, a saúde, ter, que bater, se retirada, para a presença, do Senhor, que vinha, para receber, a adoração, deste homem, Davi, era um homem, cheio do Espírito, Santo de Deus, Davi, ele era um homem, que, quando orava a Deus, Deus, no alto céu, respondia, a oração, de Davi, Davi, era um homem, que, quando, não sabia o que fazer, ele, que amava a Deus, pedindo uma direção, se ele, devia ir, se ele, devia ficar, se ele, devia fazer, ou não fazer, e Deus, respondia a Davi, Davi, foi escondido, por Deus, quando, fugia de Saúl, Saúl, com seu, melhor exército, procurava Davi, em todos os cantos, de Israel, mas, não conseguia, encontrar Davi, porque, o próprio Deus, estava, escondendo Davi, então, veja que Davi, ele, era, um homem, de Deus, mas, quando, nós, chegamos, em 2ª Samuel, e, nós, lemos, o capítulo 11, de 2ª Samuel, aqui, nós, nos preparamos, com uma situação, trágica, que, aconteceu, na vida, de Davi, aqui, nós, nos, nos, preparamos, com uma situação, trágica, que, aconteceu, na vida, de Davi, Eu tenho certeza que se nós fôssemos, se nós vivêssemos naquela época e eu chegasse e perguntasse para qualquer irmão se você acreditaria na possibilidade da queda de um homem como Davi, eu tenho certeza que tanto você quanto eu nós seríamos punantes em dizer, este homem jamais pecará contra Deus, este homem jamais cairá na presença do Senhor este homem jamais cometerá uma transgressão diante de Deus, porque Davi ele vive para amar a Deus e para honrar a Deus mas nos causa um espanto, quando nós chegamos em 2 Samuel em capítulo 11, nós nos preparamos com esta tragédia tão grande na vida de Davi, é que nós sabemos que para Deus não existe classificação de pecado aquele que mata contra aquele que engana contra aquele que rouba é pecado da mesma maneira mas nós, nós temos o costume e a mania de classificarmos pecado e tenho certeza que nós colocaríamos o pecado de Davi como um dos mais graves que um homem pode cometer Davi ele não somente adulterou com Métis Seba, como também mandou matar, mandou assassinar o marido dessa mulher e você conhece a história, Davi ele conhece a história, Davi ele conhece a história, Davi ele arquitetou um plano com Joab para que o marido dessa mulher fosse morto na guerra, Davi não somente pegou contra Deus mandando ou adulterando com a mulher mas mandou executar o marido dessa mulher e quando eu me deparei com este texto, o Espírito Santo, ele me fez perceber a gravidade do assunto para podermos perceber que a vida cristã não é uma vida de brincadeira viver o cristianismo, viver uma vida que vai agradar a Deus, viver uma vida na presença de Deus viver uma vida consagrada a Deus não é uma vida de brincadeira isto está registrado na vida de brincadeira e fica como um alerta para nós nos dias de hoje que se Davi, sendo o homem que foi, um homem cheio do Espírito Santo um homem que amava a Deus, um homem que vivia para Deus um homem que quando adorava a Deus, a presença de Deus se manifestava um homem como este caiu na presença do Senhor todos nós também que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor nós também corremos o mesmo risco nós também corremos o mesmo risco por isso nós não podemos brincar de serpente nós não podemos levar uma vida cristã a base de brincadeira nós precisamos viver uma vida cristã com qualidade e uma vida que vai glorificar a Deus o escritor aos hebreus no capítulo 12 no versículo 1 ele nos adverte que o pecado está de muito perto nos moderando o escritor aos hebreus no capítulo 12 no versículo 1 ele diz que o embaraço e o pecado de tão perto nos rodeia o apóstolo Pedro também na sua carta no capítulo 5 Pedro também fala que Satanás, o nosso adversário ele anda ao teredor para não é para quem ele possa tragar então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa maneira de viver com a nossa maneira de nos portarmos e com o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo porque senão nós podemos cair na presença de Deus da mesma maneira que Davi caiu meu Deus não importa o concheio do Espírito Santo que você seja não importa se você é um novo convertido é um obreiro da casa do Senhor uma irmã do círculo de oração não importa se você nasceu num lar evangélico se os seus pais é pastor o que importa é nós vivermos uma vida para Deus e consagramos a nossa vida para Deus nos dias de hoje quando nós olhamos nós vamos perceber que Salomão filho de Davi a Bíblia diz 1ª Reis capítulo 4 se não me falo a memória deixa eu olhar para você poder verificar 1ª Reis capítulo 3 a Bíblia diz que Salomão no capítulo 3 e no versículo 3 a Bíblia diz que Salomão é a mafa ao Senhor andando nos estatutos de Davi seu pai a Bíblia vai ensolar um outro homem que também amava ao Senhor irmão e para a Bíblia dizer que Salomão amava ao Senhor é porque Salomão amava a Deus nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus seu Espírito Santo inspirou o autor deste livro a escrever que Salomão amava a Deus é porque o próprio Deus está dando testemunho de que verdadeiramente Salomão ele amava a Deus e Salomão foi um homem que também teve muitas experiências com o Senhor Salomão amava a Deus e Salomão teve experiências com Deus mas a Bíblia também diz que este mesmo homem que amava a Deus que tinha experiências com Deus você lembra que Salomão quando ele edificou o tempo para o Senhor e quando ele vai fazer a oração consagrando o tempo após fazer a sua oração a Bíblia diz que Deus mandou fogo no céu para consumir o holocausto que Salomão havia demorado então veja que este homem também tinha intimidade com Deus um homem que amava a Deus mas a mesma Bíblia que diz que Salomão amava o Senhor quando nós chegamos em primeira reis no capítulo de número 11 nós vamos começar a perceber que este homem que amava a Deus este homem que também procurava agradar a Deus ele deixou com que a sua vida espiritual fosse se esfriando a ponto de se desviar dos caminhos do Senhor este mesmo homem que amava a Deus ele foi se esfriando a ponto de se arrastar da presença do Senhor e a Bíblia também diz lá no novo testamento nós conhecemos um pouco da história da igreja de Éfeso você que é leitor da Bíblia vai lembrar que Paulo quando chega na cidade de Éfeso pregando a palavra de Deus e por três anos permaneceu nesta cidade uma cidade que outra hora era uma cidade bólata uma cidade onde o povo adorava deuses estranhos onde havia muitas pessoas que se ocupavam de arte mágica trazendo para o nosso português com o Diego eram macumbeiros havia muitos macumbeiros naquela cidade havia uma prostituição imensa naquela cidade porque a cidade tinha um templo de uma deusa chamada de Ana que era tira como a deusa da fertilidade e isso fazia com que havia uma prostituição imensa na cidade mas quando o Evangelho chegou na cidade quando Paulo levou a palavra de Deus para esta cidade a Bíblia diz que um revoluço muito grande aconteceu na cidade de Éfeso os homens começaram a se converter ao Senhor os homens começaram a entregar a sua vida para Deus queimaram todos os seus livros e somaram as somas o dinheiro era algo muito grande porque um homem que se converte ao Senhor não importa se aquilo que ele tem seja caro o quanto custou ou deixou de custar mas aquilo não agrada a Deus e quando ele entrega a sua vida para Deus ele abandona que ele deixe aquilo ele não quer mais aquilo porque ele quer viver para Deus e quando nós vemos a carta de Paulo para esta mesma igreja você não encontra Paulo repreendendo a igreja você encontra alguns conselhos mas Paulo advertiu ao Paulo chamando a atenção que repreendendo a igreja com alguma atitude ilícita nós não encontramos porque a igreja estava vivendo o seu primeiro amor mas quando nós chegamos em Apocalipse capítulo de número 2 esta mesma igreja que cresceu no fogo de Deus nós vamos ver o próprio Jesus agora chamando a atenção do povo e advertindo o povo para que viessem voltar à prática das primeiras obras porque eles haviam perdido o seu primeiro amor e isso tudo serve de uma advertência para nós porque não importa o conchê do Espírito Santo nós sejamos o que vai fazer a diferença é eu servir a Deus hoje mas amanhã também eu estar na presença de Deus aleluia o que vai fazer a diferença na vida do crente é hoje eles são um homem de oração mas amanhã ele não deixar o altar de oração ele continuar na presença de Deus orando buscando camando a presença do Senhor o que vai fazer a diferença não é quantas vezes você tenha lido a vida sagrada mas assim você pegar esta palavra lê-la meditá-la não apartar dos seus olhos mas escrever nas tábuas do teu coração e continuar amando esta palavra lendo esta palavra navegando pela palavra porque diariamente Deus para com o homem através da sua palavra mas quando nós começamos a pensar que eu já sei demais eu já estou crescidinho eu já sei bastante coisa já não vou ler porque já tem dez vezes já não vou ler porque não precisa de tudo isso cuidado meu Deus estes homens que eu citei eram homens cheios do Espírito Santo de Deus eram homens que viviam com Deus eram homens que tinham experiências marcantes com Deus mas por um momento na sua vida deixaram de vigiar deixaram de buscar e de repente quando viu caiu e a vida sagrada nos diz na carta de Paulo na igreja de Edson capítulo 5 versículo 18 eu acredito que alguns irmãos já memorizaram esse versículo porque nós estamos estudando as lições da escola bíblica do Unirgal os frutos do Espírito e é interessante eu acredito que você já percebeu que em todas as lições que nós escutamos e os irmãos estão escutando em todas as lições em cada característica do fruto do Espírito o autor da revista em todas as lições ele destaca ele mostra a importância de sermos cheios do Espírito Santo de Deus em todas as lições ele mostra de uma forma clara a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus que nós precisamos nos encher com o Espírito Santo de Deus como Paulo diz em Éfeso capítulo 5 versículo 18 porque somente assim é que nós conseguiremos vencer a nossa natureza pecaminosa é somente assim que nós conseguiremos dizer não para Satanás quando ele vier nos cuidar é somente assim que nós podemos dizer não para a nossa velha natureza quando ela querer ressuscitar em nós fazendo-nos agir por nós mesmos mas pela graça de Deus pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo nós vamos conseguir permanecer na presença de Deus e caminhar com Deus na terra e é interessante e quando nós olhamos especificamente para a queda de Davi nós vamos ver que algumas coisas aconteceu nós vamos perceber que algumas coisas aconteceu você leu comigo um texto sagrado e você viu que chegou o período em que os reis saíram para a guerra em que os reis saíram para batalhar Davi ele mandou seu exército foi o exército de Davi foram os valentes de Davi o que havia de diferente nessa guerra com outras que eles já travaram é que nessa guerra Davi ele não foi nesta guerra Davi ele ficou segundo a Samuel capítulo 11 o texto que nós lemos no versículo 1 no final do versículo está dizendo porém Davi ficou em Jerusalém o povo se reuniu o povo estava reunido para a batalha mas Davi ficou no seu palácio e a Bíblia diz que Davi estando no seu palácio ele se levantou do seu leite que andava passeando no terraço como que se não tivesse nada para ele fazer como que se não houvesse nada importante para Davi fazer o povo estava reunido para a batalha mas Davi estava no seu palácio passeando pelo terraço queridos é tão é tão perigoso quando nós vemos a igreja do Senhor que está batalhando contra o reino de Satanás a igreja batalhando contra o reino do inferno os crentes se reunindo culto após culto para orar para orar e o crente ficar na sua casa descansando como que se não tivesse nada para fazer a igreja reunida batalhando marchando para Sião e arreando contra Satanás e crentes desocupados achando que não tem nada importante para fazer e de repente fala eu vou ficar na minha casa é perigoso Davi decidiu ficar na sua casa e vou emitir a sua guerra e nós estamos vivendo um dia estranho nós estamos vivendo dias estranhos aonde crentes que diz que ama a casa de Deus crentes que diz que ama a presença do Senhor e que já cita aquele versículo alegre quando lhe disseram vamos a casa do Senhor é estranho quando nós percebemos que se ele vem no sábado ele não vem no domingo se ele vem no domingo pode ter certeza que no sábado ele não vem se ele vai no culto de semana pode esperar que no sábado e no domingo ele não aparece na igreja nós estamos vivendo um tempo aonde pessoas do nosso meio estão achando que ir para a igreja uma vez na semana está bom demais que ir para a igreja na terça na sexta no sábado e no domingo isso já é fanatismo mas quando eu olho para a Bíblia e a Sagrada quando eu olho para passos dos apóstolos eu vejo uma igreja limpada eu vejo uma igreja cheia das filhas do santo uma igreja que não temia as ameaças de Satanás e não parava por causa das perseguições eu vejo um povo que amava a história na presença de Deus e no domingo mas eles eram na segunda na terça na quarta na quinta na sexta a Bíblia a Sagrada diz que todos os dias eles perseveraram no tempo todos os dias eles perseveraram no tempo e as desculpas que nós ouvimos é que eu estou pensado trabalhei trabalhei tenho muita coisa para fazer tenho que ir para o mercado tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo aí eu pergunto será que esses crentes guiados capítulo 2 será que eles não tinham nada para fazer na vida meu Deus será que eles eram desocupados será que eles abraçaram a fé cristã e saiu do serviço abandonou o serviço abandonou o compromisso familiar abandonou a responsabilidade de paz sustentar a casa sustentar a família será que largaram mão de tudo para poder apenas servir a Deus mas eu tenho certeza que não eles assim como eu e você que era pai de família eles também tinham que trabalhar eles também tinham que ganhar seu sustento seu pão de cada dia mas mesmo assim eles foram impactados pela glória de Deus e eles estavam no templo orando buscando a presença do Senhor em você que vem para a igreja continua perseverando não se importa com o que as pessoas falam não se importa com o que digam pode te chamar de fantástico pode te chamar de louco mas tem uma coisa melhor é o louco que vive para Deus e para o céu que vem longe da presença de Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus continuou vindo você que tem a oportunidade de congregar os cultos de semana nem mesmo nem mesmo e eu tenho certeza que Deus culta vós culto vai honrar a tua fé glória a Deus eu tenho certeza que culta vós culto Deus estará honrando a tua fé eu tenho e esses tempos eu vi um teatro um teatro uma bênção mas teve uma parte no teatro aonde o teatro mostrava um crente que ia para a igreja culta vós culto e de repente vira uma pessoa fantasiado de anjo dizia você vem nos todos os cultos mas você vem você está aqui mas somente está em outro lugar você está aqui mas o seu coração está em outro lugar você está aqui mas o seu espírito está em outro lugar e de que adianta você ficar vindo da igreja assim e as vezes nós encontramos algumas pessoas que não é essa mentalidade dizem olha você quer saber você está na igreja mas o seu coração está longe não adianta ir para a igreja sim você está na igreja cansado de repente você até dorme na hora da pregação para que você vai para a igreja assim você está aqui o seu corpo está aqui mas a sua mente o seu coração só está em outro lugar queridos venha para a igreja ainda que você está cansado ainda escuta o que eu vou falar para você ainda que você vem para a igreja cuja intenção está sendo em buscar a Deus porque acontece tem pessoas que vêm para a igreja não é para buscar a Deus não é para buscar a Deus é por outros interesses tem jovem que vêm para a igreja para trabalhar né pastor é verdade mas nós nunca podemos dizer para essas pessoas não adianta vir para a igreja assim para que ir para a igreja assim eu prefiro dizer continue continue rindo nessa corba porque acontece que você pode ser com outras dimensões mas de repente você está na casa de Deus Jesus pode pegar a sua vida Ele pode desagradar a sua vida e se você vir para com a namorada você vai sair daqui abraçando com o moivo porque Jesus te pegou ainda que você está cansado quando o cansaço disser para você fica em casa não adianta ir o pregador vai pegar você vai dormir vem dormindo mesmo irmão porque eu tenho certeza que melhor um crente cansado honrando a Deus querendo vir para a igreja para prestar o seu culto a Deus do que um crente na sua casa passeando pelo seu lar correndo risco de vida venha para a igreja porque aqui não há outro lugar senão a casa de Deus e Jesus ele vai receber o teu culto Jesus ele vai receber a tua vida nós precisamos nos alimentar da palavra nós precisamos ler a palavra em casa nós precisamos ir à igreja para aprender a palavra para ouvir a palavra para ouvir a mensagem de Deus para comungar com os irmãos para adorar para Deus para que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso meio vai limitando a nossa vida e às vezes a gente vem para a igreja acarrando culto em culto por causa das lutas mas ele vai trabalhando ele vai voltando ele vai transformando e você volta para casa renovado cheio da presença de Deus cheio de Deus vivendo para Deus é somente assim que nós vamos viver uma vida cristã com qualidade esses dias eu disse uma frase e quando eu comecei a frase parei e os irmãos se assustaram eu vou dizer aqui eu sei que vocês também vão se assustar existe alguma coisa melhor do que aceitar Jesus? é bom aceitar Jesus não é? quando a gente encontra o nosso salvador eu sei que pessoas que experimentou isso sabem o que eu estou falando você vem em salvo estava aí lançada sarjeta satanás bagunçando com você mas Jesus te alcançou te lavou te transformou você já estava na igreja pastor e o culto de sábado pôde e de repente chegou a hora que a gente foi orar eu comecei a levar a mão de Jesus no timor outra hora sábado desses horários eu estava fingido feteiro droga correu risco de vida e como fala a verdade um homem com um terno gravata estava estrajado no carro e eu orei para mim eu comecei a agradecer Jesus nunca brincar hoje é sábado está o quarto da noite eu estou cheiroso tomei meu banho meu cabelo às vezes pode brigar com o pente mas está penteadinho eu estou me vestindo e tudo isso porque o Senhor me salvou tudo isso porque o Senhor me alcançou então é bom aceitar Jesus eu estou agora perguntando existe algo melhor do que aceitar Jesus e já vou partir para o término existe existe melhor do que aceitar a Jesus é permanecer em Jesus o que vai fazer a diferença na minha na sua vida não é viver o cristianismo dez anos da nossa vida não é aceitar Jesus e viver dez anos dentro da igreja viver quinze vinte trinta anos mas o que vai fazer a diferença é eu aceitar Jesus amar a Jesus hoje amar a Jesus amanhã falar com o meu Jesus hoje mas falar com o meu Jesus amanhã me apresentar diante do meu Jesus hoje falando Senhor eu estou te esperando mas amanhã eu me apresentar diante do Senhor e dizendo não era nada ora bem Senhor Jesus porque é Deus forte esperando eu esse que vai a viver eternamente com ele aleluia como se pede que a voz está terminando Deus então esses textos que eu mencionei esses exemplos que eu mencionei Senhor que para nos advertir que se esses homens cheios cheios de Deus que amavam a Deus tinha experiência com Deus eu vou dizer eu digo sem ver que é nada eu não tinha coragem de chegar é querer eu que quero comparar minha vida espiritual que é o de Davi de maneira que como um homem que eu sou crente salvo amando Deus mas quando nós olhamos para Davi nós vemos um exemplo que nós queremos ser igual um exemplo que nós queremos ser igual mas às vezes nós olhamos para homens e nós dizemos isso aí isso aí como dizemos é um crentão isso aí não cai jamais mas devemos colocar é verdade porque Davi que ele não vigiou ele caiu Salomão seu filho que amava a Deus ele não vigiou e a Bíblia vai falar de Salomão algo interessante você pensa que Salomão após 1ª reis capítulo 3 versículo 3 que nós lemos você pensa que foi assim rápido logo visão não passaram cerca de mais ou menos 24 anos depois de 1ª reis capítulo 3 versículo 3 para 1ª reis capítulo 11 e durante esse tempo Salomão estava mandando a Deus oferecendo sacrifícios para Deus mas passaram 24 anos depois Salomão se desviou da presença do Senhor por isso o que vale o que faz a diferença o que vale mesmo não é nós vivermos no passado Jesus deixou ontem mas eu quero ser cheio hoje Jesus me renovou ontem mas eu quero ser constantemente renovado ontem eu falei com o mestre hoje eu vou falar também e assim eu tenho certeza que nós vamos caminhar até chegar naquele grande dia até ouvirmos a trombeta soar e se Jesus permitir a morte chegar para nós primeiro com o arrebatamento nós não nos assustaremos com isso e a morte será apenas um veículo para nos levar para o Espírito do Senhor e assim nos daremos para sempre com o Senhor só quando chegarmos no céu nós não teremos mais a chance de pecar ou possibilidade de pecar mas enquanto estamos na terra precisamos vigiar precisamos nos encher diariamente para chegarmos aquele grande dia glória a Deus glória a Deus meu Deus olhe comigo neste momento vamos orar como é que você está você foi cheio ontem está cheio hoje como é que está a tua vida espiritual quem sabe você já não é mais o mesmo de quando aceitou a Jesus de repente pode ser até o medo mas esta noite Jesus nos dá a possibilidade de sermos renovados por Ele e no lugar que você está você vai clamar a Deus e se você está cheio peça para que o Senhor te ajude constantemente a ser cheio da graça melhor em nome de Jesus Cristo meu Pai neste momento muito obrigado Senhor nós que estamos aqui a tua palavra Senhor e nesta vez eu vou praticando a tua palavra aqui que o Senhor Deus tem teu cuidado e Pai tem colocado no meu coração Senhor eu quero sermos nossas vidas todos os dias meu Deus não adianta ser cheio do Senhor nosso coração nós precisamos de Deus cheios do Senhor de Deus a vida de paz Senhor Deus e Deus recebe a graça rir até is Deus concede a graça Amém. 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 Amém.